Música Do samba, nego, mensageiro do Brasil Sou pai, sou guerreiro, sou do gueto, sou do seu Imensa tradição, é palco do samba Foi zumbinação, que lutou por nossa redenção Na mala coragem, rebeldia, brigou pela nossa alforria Levou a bandeira da alegria, não quis mais saber da agonia Na mala coragem, rebeldia, brigou pela nossa alforria Levou a bandeira da alegria, não quis mais saber da agonia Nanda zumba temeu sua valentia Trouxe a liberdade da noite e o dia De todos os santos, do miseraxé Quem que faz ecoar o meu canto de fé Zumbi dos palmares, miscigenação Brancos, negros, mulato, só uma canção Nego, samba, nego, mensageiro do Brasil Sou pai, sou guerreiro, sou do gueto, sou do seu Nego, samba, nego, mensageiro do Brasil Sou pai, sou guerreiro, sou do gueto, sou do seu Imensa tradição, é palco do samba Foi zumbi nação, que lutou por nossa redenção Na mala coragem, rebeldia, brigou pela nossa alforria Levou a bandeira da alegria, não quis mais saber da agonia Na mala coragem, rebeldia, brigou pela nossa alforria Levou a bandeira da alegria, não quis mais saber da agonia Nego, a jumba temeu sua valentia Trouxe a liberdade da noite e o dia De todos os santos, zumbi, zera, xé Fim que faz ecoar o meu canto de ferro Zumbi dos palmares, miscigenação Brancos, negros, mulato, só uma canção Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto